Muito bem alunos do Colégio Construir, pessoal do oitavo ano, vai resolver aqui algumas questões do livro e eu resolvi fazer dessa forma para melhorar a compreensão de vocês, ok? Então eu vou pedir para vocês abrirem na página 69, como está indicado na agenda, nós vamos responder aqui alguns exercícios. Eu vou responder os exercícios fundamentais e o teste do seu conhecimento, como eu fiz na aula anterior, e o aprofundando o conhecimento fica com vocês. Então eu vou responder a página 69, a página 70, fica para vocês responderem de acordo com como está descrito na agenda, ok? Então vamos lá, a primeira questão nós temos assim, a respeito do carbonato de cálcio, resolva as questões de 1 a 6 com base nas informações. Então o carbonato de cálcio, ele é um sal, é um tipo de sal presente na casca do ovo e presente também naquelas estruturas rochosas de cavernas, quer seja os estalactites, que são as partes superiores, ou os estalagmites, que são as partes inferiores. Aí a primeira questão diz assim, escreva os nomes e os símbolos de cada elemento químico presente na fórmula do carbonato de cálcio. Então a fórmula do carbonato de cálcio é o CaCO3, ele pede para escrever o nome e os símbolos. O Ca é o cálcio, o C é o carbono e o O é o oxigênio. Pronto, muito fácil. Então dessa forma nós resolvemos a primeira questão. Lembrando que eu estou respondendo aqui no meu livro, mas você vai responder no seu caderno, porque você precisa enviar essas questões lá no Google Classroom. Na segunda questão nós temos, qual o número total de átomos presentes em sua fórmula? Lembrando que o número de átomos está representado pelos números que ficam aqui embaixo, olha. Então quando a gente escreve CaCO3, quando não aparece o número, subentende-se que existe o número 1. Então eu tenho um átomo de cálcio, cálcio 1, tenho carbono, não aparece nenhum número aqui embaixo, um átomo também. E esse 3 pertence ao oxigênio. Então ao oxigênio nós temos 3 átomos. Tranquilo? Terceira questão. Qual o elemento químico na fórmula é essencial para a formação e desenvolvimento dos ossos? Ora gente, a gente estudou isso em biologia, em sais minerais. O cálcio é importante para a formação óssea e presente principalmente em leite e derivados de leite, que é o que ele vai perguntar mais à frente. Quarta questão. Qual o elemento químico cuja deficiência provoca a osteoporose? De novo gente, o cálcio. O cálcio provoca osteoporose, o osso fica frágil. Quinta questão. Cite um alimento rico em cálcio. Acabei de falar. Leite e derivados do leite. Tranquilo? Sexta questão. No carbonato de cálcio temos dois íons. Nós aprendemos que cátion, íon positivo, ânion, íon negativo. Então nós temos o cálcio, dois mais, positivo, cátion, ânion, menos dois, negativo. Aí ele vai continuar. Conhecendo-se os números atômicos e os números de massa abaixo, determine. Olha só. Número de massa, número de próton. Número de massa, número de próton. Número de massa, número de próton. Então nós temos, item A. O número de prótons, nêutrons e elétrons em cada átomo dos elementos cálcio, carbono e oxigênio. E o que é que você diga? O número de próton, número de nêutron e número de elétron. Gente, muito fácil. Vou fazer aqui do cálcio. Você vai fazer do carbono e do oxigênio. Número de massa do cálcio? Número de próton, 40. Número de próton, 20. Não tem nenhum símbolo aqui. Significa dizer, então, que elétrons também é igual a 20. E nêutron a gente aprendeu, que é o maior menos o menor, 20. A mesma coisa você vai fazer no carbono e também vai fazer no oxigênio. Massa, próton, maior menos o menor, nêutron. Massa, próton, maior menos o menor, nêutron também. Item B. O número de elétrons presentes no íons cálcio e oxigênio mais 2. Gente, lá em cima, a gente tinha dito que o número de próton era igual ao número de elétron para o cálcio. Portanto, era um 20. Só que agora o cálcio aparece mais 2. E a gente aprendeu na videoaula que o sinalzinho de positivo perdeu elétron. Perdeu quantos? 2 elétrons. Portanto, agora ele passou a ficar com 18. A mesma coisa você vai fazer para o oxigênio. Só que no oxigênio é negativo. Essa é a sua parte. Item C. O número de elétrons presentes no ânion carbonato. Aí o que a gente vai fazer? Gente, ó. Carbonato é o C. E o O, menos 2. Só que são 3 O's. Quantos elétrons tem no C? No C nós temos 6 elétrons. Você fez lá no item A. Então, só aqui nós temos elétrons igual a 6. No oxigênio, nós temos 3 oxigênios. Cada oxigênio tem 8. Então, fica 3 vezes 8. 24. Então, no total, nós teríamos os 8 do carbono mais os 24 do oxigênio. Dariam 30 e 2 elétrons. Mas aqui tem um símbolo, olha. Dizendo que foram perdidos 2 elétrons. Foram ganhos 2 elétrons. Então, no final de tudo, no final de tudo, está faltando esses 2 elétrons para serem recebidos. Está faltando os 2 elétrons para serem recebidos. Ok? Então, no final, teria que ter 32. Está faltando 2 elétrons para serem recebidos. Sétima questão. Os átomos de hidrogênio presentes na natureza podem ser representados por. Então, nós temos aqui 3 formas diferentes do hidrogênio. Só que se você perceber, o número de prótons em ambas as formas... Aliás, nas 3 formas, são iguais. Quando o número de prótons é igual, a gente vai chamar isso de isótopo. Então, como esses átomos são classificados? São classificados como isótopos. E o item B? Determine o número de prótons, nêutrons e elétrons em cada um deles. Gente, próton em todos é 1. Em todos tem um próton. De elétron, gente, em todos tem 1. E de nêutron, professor? Gente, nêutron é massa menos próton. Nessa forma, é 0. Nessa forma, é 1. E nessa forma, são 2. Então, na ordem, 0, 1 e 2. E no item C, qual desses átomos é o mais encontrado em um copo com água? Gente, o mais encontrado em um copo com água é o hidrogênio comum. É o hidrogênio que tem massa 1 e número de próton 1. Esse aqui que tem massa 2, a gente vai chamar de deutério. E esse que tem massa 3, nós vamos chamar de trítio. E geralmente são usados em usinas nucleares. Mais na frente, nós vamos estudar isso também. Oitava questão, muito importante dentro do conteúdo que nós estudamos. Nós vamos classificar. Quais são os isóbaros, isótonos, isótonos e isoeletrônicos. Gente, isótopo, mesmo número de próton. Olha só. Esse é 20, esse é 18, esse é 17, esse é 7, esse é 7. Opa, números iguais. Então, o N14 e o N15 são isótopos. Para serem isóbaros, o número de massa é igual. Esse, que é o potássio, é igual a esse, que é o argônio. Aí você sinaliza potássio e argônio. Isótonos, para serem iguais, precisa ter o mesmo número de neutro. Então, nós vamos subtrair. 39 menos 19 é 20. Olha só aqui. 40 menos 20 também é 20. Então, o K e o CA mais 2 são isótonos. E isoeletrônico, nós precisamos calcular o número de elétrons. Aqui tem 19, 7, 7, 17. Só que aqui ganhou 1, ficou 18. Esse aqui também ficou 18. E esse que perdeu também ficou 18. Então, quais são os isoeletrônicos? O CL menos o argônio e o CA mais 2. Ok? Dúvidas no Google Classroom. Continuando, então, no teste do seu conhecimento, nós temos aqui a primeira questão. Dentro de diversos elementos da tabela periódica, existem aqueles que possuem átomos muito radioativos. O iodo, ferro, fósforo, tequinécio e sódio. Esse é o nome desses elementos. Usados na medicina, tanto para diagnóstico, quanto para tratamento de doenças como câncer. Em relação a esses átomos, é incorreto afirmar. O que é que está errado? Aqui está dizendo, gente, que o número de massa do tequinécio é 99. Isso é verdadeiro. Mas ele quer que a gente marque o incorreto. Ok? O número atômico do ferro é 26. Isso também é verdadeiro. Mas não é esse item que a gente vai marcar. O número de prótons do iodo é 53. Verdadeiro também. O número de elétrons do sódio é 11. Ora, prótons igual a elétrons, porque não tem símbolo de positivo nem negativo. Verdadeiro. O resto do item é, o número de nêutrons do fósforo é 15. Isso é falso. Por que é falso? Porque nêutron é massa menos próton 32 menos 15 são 17. E aqui a afirmativa está dizendo que são 15. Portanto, você vai assinalar o item E. O item E é o item para você marcar. É o item que a questão indica como incorreto. A gente teria que marcar o incorreto. A segunda questão diz assim. Considere a representação. O átomo representado apresenta quantos prótons? Gente, próton, massa, próton igual a elétron, nêutron, massa menos próton. Vamos lá? Quantos prótons? 6. Quantos nêutrons? 14 menos 6. São 8. Elétrons igual a prótons? 6. Tem quantos partículas nucleares? Ora, no núcleo existem prótons e nêutrons. Portanto, existem 14. 14 partículas nucleares. E quantos partículas na periferia do átomo? Na periferia, ao redor do átomo, só existem elétrons. 6 elétrons. E partículas com carga positiva? Positiva. Prótons? 6. E partículas com carga elétrica negativa? Elétrons negativos. 6. Quantas partículas sem massa? Que não possuem massa. Que a massa é totalmente desprezível. Os elétrons. 6. Quantas partículas fundamentais que formam um átomo desse elemento? Partículas fundamentais. Prótons, nêutrons, elétrons. 6 mais 8 são 14. 14 com 6 são 20. 20. Muito fácil, né, galerinha? Terceira questão. Há mais de 3 milhões de anos, apareciam os seres humanos na Terra, radicados na África. A chegada ao território, atualmente ocupado pelo Rio Grande do Sul, deu-se provosto 12 mil anos atrás. Os ossos desses primeiros habitantes foram adaptados, aliás, foram datados por carbono de massa 14, que é um isótopo radioativo do carbono usado para determinação da idade dos materiais de origem orgânica. O número de nêutrons, opa, nêutron, massa menos próton, 14 menos 6, 8, já sei que não é esse item, não é esse item, não é esse item, 8 nêutrons. Vamos colocar aqui para a gente não esquecer. Número de prótons, prótons, 6. E elétrons igual a prótons, 6, 8, 6 e 6. Na quarta questão, nós temos, ele diz assim, entre as espécies químicas a seguir, indique aquela em que o número de elétrons é igual ao número de nêutrons. Então, vamos lá, calcular. Elétrons igual a nêutrons. Gente, nêutrons aqui, como é que a gente calcula? Massa menos próton. Então, nesse item, nêutrons é exatamente igual a 1. E elétron, professor? Deveria ser 1, mas esse sinal de positivo está dizendo que ele perdeu o elétron que ele tinha. Portanto, o número de elétrons é 0. Logo, não é o item A que a gente vai marcar. Item B, número de nêutrons, massa menos próton, n igual a 7. E elétrons? O mesmo número de prótons, são 6. No item C, número de nêutrons, 16 menos 8, são 8. Número de elétrons, são? Deveria ser 8, mas ganhou 2, são 10. Não é esse item. No item D, nós temos o número de nêutrons, 21 menos 10, 11. E número de elétrons, professor? Igual o número de prótons, são 10. E o item E, que é o item que a gente vai marcar, porque nenhum dos anteriores coincidiu. Significa dizer que nós temos de nêutrons 35 menos 17, 18. E elétrons, professor? Deveria ser 17, mas ganhou 1, 18 também. Portanto, item E. Tranquilo, galerinha? Então, exercícios fundamentais e testando seu conhecimento foram resolvidos. As demais páginas ficam com vocês. Grande abraço.